Hoje eu disse adeus Blackmagic. Por que eu troquei de câmera e qual câmera eu escolhi? Eu já estava mais ou menos uns 4 anos utilizando a Blackmagic Pocket 4K para os meus trabalhos e recentemente eu comecei a me incomodar com certos aspectos da câmera e o resultado que vinha chegando. De início eu sempre fui apaixonado pelas cores que saem das câmeras da Blackmagic, desde lá as primeiras. Quando eu comprei foi logo no lançamento e ainda estava gravando muitos espetáculos de teatro, curtas-metragens. Então eu queria uma câmera sem limites de gravação e com uma imagem mais cinematográfica. Eu aprendi muito com ela e também acabei migrando todo o meu trabalho de edição para dentro do Da Vinci. Ultimamente eu fiz vários trabalhos onde eu estava com a câmera na mão, gravando cenas dramáticas, em plano sequência ou mesmo imagens mais soltas para institucionais. E a Pocket 4K me incomodou demais pelo peso, o tamanho, a ergonomia, a bateria que não dura e até mesmo uma certa falta de autofoco para me ajudar. Uma tela flip screen também, coisas que nunca foram muito a minha preocupação. Muitos projetos eu venho fazendo sozinho e ando querendo ficar mais leve, ter menos equipamentos para transportar, para trazer e ter que ficar montando, a menos peso, ganhar agilidade e criatividade na hora de filmar. Ficando mais solto mesmo, não me preocupando tanto com o equipamento. O 4K dela também começou a me faltar um pouco de definição, de detalhes e apesar de eu sempre iluminar as filmagens que eu faço, a granulação da imagem passou a me atrapalhar em algumas cenas. Mesmo sendo assim um ruído um pouco mais fílmico, vamos dizer, mas para certos trabalhos não é muito interessante. Eu prefiro ter a imagem mais limpa e trabalhar o ruído na pós, caso eu precise. Aí eu resolvi que era hora de buscar algo novo e fazer um upgrade do meu equipamento. Então eu comecei essa saga de ter que encontrar uma nova câmera dentro do meu orçamento, que trouxesse algo diferente e no caminho do que eu procuro produzir atualmente. As câmeras que entraram no meu radar foram essas. Z Cam Super 35mm e Panasonic BS One Age, Full Frame. Pois esse formato cubo de câmeras vem me atraindo cada vez mais e mesmo você rigando ela toda, ainda é possível você manter ela de um tamanho compacto. Esse ano tiveram rumores de que a própria Blackmagic lançaria uma nova câmera nesse formato, até porque ela já tem uma, mas até o momento não aconteceu. Eu olhei também a Sony FX3 e a FX30, as novas queridinhas do momento. Porém, meu orçamento caberia mais à Sony FX30, levando em consideração as lentes, cartões e toda a mudança de sistema. Eu baixei a imagem de todas essas câmeras que eu estou trazendo aqui, para fazer testes de desempenho no meu computador, assim como o color grading e avaliar ruídos e a própria imagem. Dentro desses arquivos, os formatos de gravação dela não foram assim muito bons para o meu computador, sendo necessária a criação de proxies, aumentando então o tempo de trabalho. Eu também confesso que eu achei algumas imagens da FX30 bem ruidosas e fáceis de danificarem na pós. Obviamente, eu olhei para as Blackmagics, 6K G2 e 6K Pro, que já estavam dentro do meu sistema em workflow de trabalho. Porém, quando eu calculei o tamanho dos arquivos brutos, levando em consideração a mudança de 4K para o 6K, os arquivos ficariam exageradamente grandes. O que demanda muito espaço e tempo para lidar com esse material, apesar de serem em formatos perfeitos para a edição, sendo bem fluidos na timeline. Só que ao ver o tamanho das câmeras, sua ergonomia, você pega a 6K Pro, que é grande, e coloca um queijo em volta, alguma solução de bateria externa, cara, fica parecendo uma bazuca na mão. Não sendo no caminho que eu queria seguir nesse momento. E com muita dor no coração, eu desisti da Blackmagic. Aí também passou pelo meu radar a câmera da Fujifilm X-H2S, que tem codecs parecidos da Blackmagic, no caso do ProRes. Como é mais de muito legal, mas quando eu vi que ela tem vários problemas de superaquecimento, que sempre foi aí um dos motivos de eu ficar longe também das antigas Sonys, eu fiquei aí com um certo receio. Tem até um acessório à parte que você parafusa aí na parte de trás da câmera para ajudar, mas não é algo muito prático. Eu nunca achei nada profissional. Você, num set de gravação, ter que aguardar a câmera esfriar para poder continuar aí trabalhando, né? No meio disso tudo, eu comecei a voltar, a olhar para algumas câmeras da Canon, como a R6. Especulei uma R5C, apesar de ser bem mais cara. Repensei até em comprar uma C200, C300, sei lá, uma Sony FS7 usada, porém eu também não fui à frente. Foi então que eu me esbarrei com o lançamento da Panasonic Lumix S5 Mark II, que é essa câmera aí que eu acabei comprando. O preço dela é bom, sendo uma full frame, é compacta, tem flip screen, um autofoco aí para me ajudar até mesmo nessa situação aqui no meu canal no YouTube. Ela é 6K, podendo gravar em open gate, utilizando todo o sensor, sendo ótimo para gravar formatos 16x9 e 9x16 ao mesmo tempo, né? Ela tem pouco ruído, a bateria original dura bastante, tem uma estabilização interna que é a melhor do mercado, o VLOG é bom para trabalhar e temos vários formatos aí de gravação, apesar de serem arquivos mais compactados. Temos a versão S5 Mark II X, que é recém-lançada, mas voltada aí para a captação de vídeo, porém, mesmo assim, eu preferi comprar a outra versão. Eu não vou entrar aqui, logicamente, em muitos detalhes sobre ela neste vídeo, pois não é a minha intenção aqui nesse momento. Eu tenho ficado muito satisfeito com os resultados que eu venho recebendo da câmera e caso queiram, eu até posso fazer aí, não sei, um review mais completo sobre ela. Meu primeiro impacto na mudança da Pocket 4K para a Lumix, sem dúvida, foi o menu da câmera. Faz uma grande diferença você ter aí um menu mais simples, bem organizado e intuitivo, como no caso aí das Black Magics. Porém, depois de você se acostumar a realizar algumas configurações de atalhos e programação de botões, isso fica mais palatável na Lumix e acredito que também em qualquer outro sistema. Termino esse vídeo lembrando que não há câmera perfeita para todas as situações. Ela é uma ferramenta para o nosso trabalho e que a relevância do seu conteúdo, a sua percepção, são o que mais importam. Eu falei aqui de algumas câmeras que podem ser um tanto quanto caras para algumas pessoas, então, se você quiser dar uma olhada nesse meu vídeo, onde eu trago equipamentos mais em conta e também explicações de quais aspectos aí você deve levar em consideração na hora de escolher o seu equipamento. Beleza? Então, como sempre, não fique parado e bora produzir! E aí 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 E aí